Faz pouco mais de um mês que eu importei dois produtos, o Xiaomi Mi A2 e o Nokia X6 e deu maior treta isso, eu já fiz até um vídeo aqui criticando os correios por causa disso a gente vai comentar um pouco mais a seguir depois da vinheta E aí galera, tudo beleza? O André, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui no canal criticando os correios pelo fato de que eu paguei duas taxas de importação referente a esses dois dispositivos que eu mencionei no início do vídeo, o Nokia X6 e o Xiaomi Mi A2 Paguei a taxa no dia 25 de setembro, tive que abrir reclamação, correr atrás dos correios porque o pagamento foi reconhecido depois de um mês, o pagamento ainda não havia reconhecido E quando o pagamento não é reconhecido, eles entendem que você realmente não pagou E o produto, sua encomenda ainda entra em processo de devolução Mano, eu entreguei isso a Deus E graças a Deus houve uma solução Pois bem, no dia 25 de setembro eu paguei duas taxas No dia 5 de outubro esse pagamento ainda não havia reconhecido Mais de 10 dias depois, tive que abrir uma reclamação nos correios Eu abri uma reclamação, fiquei atrás dos correios porque eles não te respondem Eu tive que ficar ligando, cobrando, enfim, aí eu juntei toda a documentação aqui para entrar com o processo contra os correios Porque eu já tinha dado a encomenda como perdida Porque depois de um tempo, se o pagamento não é reconhecido, não sei o que acontece lá A sua encomenda entra em processo de devolução Daí eu falei, poxa, já perdi, vou ter que entrar com o processo Para que os correios possam pagar o valor do produto e os valores das taxas que eu paguei Mas aí aguardando, aguardando o tempo necessário para que eu pudesse ir em Salvador Porque eu moro no interior da Bahia, para poder registrar a queixa Aí no dia 5 agora, o Xiaomi Mi A2 apareceu lá no status, no aplicativo em que eu acompanho Atualizou o status dizendo que foi encaminhado já para Salvador, né? Porque fica lá em Curitiba, fica não sei aonde, em São Paulo, aí em Curitiba Então se apareceu o status de encaminhado para o endereço Isso significa que o pagamento foi reconhecido e eles encaminharam a sua encomenda Porque a sua encomenda só é encaminhada depois que o pagamento é reconhecido Aí hoje, dois dias depois, né? O Nokia X3 também apareceu aqui a atualização de status e foi encaminhado para o endereço Agora é só aguardar, chegar para fazer o unboxing e falar um pouco mais desses dispositivos para vocês Mas não fiquem assustados não, porque isso não é comum acontecer Eu já paguei várias outras taxas no mesmo método, né? Imprimindo um boleto e pagando através de débito em conta, debitando da conta Porque eu não gosto muito de usar o cartão de crédito para pagar essas taxas, já que eu pago muitas Então não se assustem, vocês que estão planejando importar algum dispositivo aí Que vocês sabem que aqui no Brasil é caro ou não tem a disponibilidade do modelo que você quer comprar Não se assustem, porque isso se resolve No seu caso, você poderia muito bem pedir um reembolso à loja, né? No caso, a loja cobre isso aí Apesar de não ser um problema da loja, né? Porque o envio, a postagem ela fez, né? Depois que chega nos correios, a responsabilidade deveria ser todinha dos correios Mas a loja, né? Como é muito séria Ela, dependendo da situação, ela te reembolsa pelo valor pago no produto Então é isso, pessoal Esse vídeo só foi informativo para que vocês possam ficar atualizados com relação às informações Dessas encomendas aí, essas importações Porque muita gente lá no meu Instagram me perguntando E aí, o Nokia XC já chegou? O Xiaomi conseguiu resolver lá com os correios e tal? O pessoal sempre foi me perguntando Então achei importante fazer um vídeo esclarecendo essa situação Então, vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima!